Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite e Belo Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controle. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabes, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui, Manos, é sobre os carros e não é uma notícia muito boa. Ontem a Epic Games publicou lá no Twitter que os carros vão ser liberados somente daqui a algumas semanas. E lá no Discord oficial, na aba da Equipe Não Esquenta, eles comentaram mais detalhes sobre o assunto. Olhem só o que eles escreveram aqui. Atualização Não Esquenta 9. É com prazer que nós da Seguradora Não Esquenta anunciamos que a cobertura para automóveis chegará em breve. Dano de tubarão não esquenta. Pequeno acidente de carro não esquenta. Ficou sem combustível? Não oferecemos cobertura. Nossos advogados estão suando a camisa para definir os detalhes da política e corrigir erros de digitação como cobertura para ataque de tubarão em vez de cobertura para automóveis. Enquanto isso, recolheram a maioria dos veículos da ilha para inspeção. Prevemos que em algumas semanas eles estarão prontos para voltar às estradas. Novas atualizações em breve. Ou seja, é uma parada bem triste mesmo que os carros, as caminhonetes e os caminhões vão voltar no mapa para a gente poder dirigir somente daqui a algumas semanas. Eles não comentaram a data específica, tá ligado? Mesmo assim, vai demorar um pouco ainda e infelizmente. Afinal, todo mundo da comunidade está ansioso para essa grande novidade dessa temporada. Só que é claro que eu não acho justo o pessoal ficar hateando a Epic Games por conta disso. Afinal, eles nunca tinham anunciado a data oficial do lançamento dos veículos. Eram apenas vazamentos, tá ligado? Eu acredito que sim, a Epic Games estava querendo lançar os carros já nessa semana. Já que tudo que tem relação com os carros já está nos arquivos do jogo. Mas claro que erros podem acontecer. Então, possivelmente os carros acabaram sendo adiados. Por isso, vão ser lançados somente daqui a algumas semanas. Só que uma coisa bem chata em relação a isso, fora dessa questão da ansiedade da galera e tudo mais, é por conta do metal. Agora, já que não tem praticamente veículo pelo mapa, somente os trailers basicamente, a galera não está conseguindo coletar metal, tá ligado? Já que a maior parte do metal que você consegue coletar no mapa é através dos veículos. Então, você vai ter que dar uma segurada no metal nessas partidas. Afinal, agora está muito mais difícil de você coletar, né? Por conta aí da falta dos veículos. Mudando agora de assunto, manos. Agora sim, comentando uma notícia bem bacana. Hoje, a Epic Games anunciou lá no site deles uma matéria comentando sobre uma nova dança gratuita que você vai poder conseguir na sua conta muito em breve assistindo um evento lá no modo Festa Royale. Olhem só o que eles escreveram aqui. Assista ao We The People Mais More Than A Vote no Fortnite. Na terça-feira, 28 de julho, junte-se a nós em uma exibição especial no jogo The We The People Mais More Than A Vote na Festa Royale do Fortnite. O que é o We The People? Opius United apresenta o We The People Mais More Than A Vote, uma série de conversas que reúne uma coalizão de atletas e celebridades para inspirar e empoderar jovens adultos agir contra a crise de supressão de votos que está afetando de maneira desproporcional comunidades negras. A segunda série de We The People é apresentada por Carrie Champion, com o atleta Jason Howard, o rapper e ativista Bun B, o atleta e apresentador esportivo Jalen Rose, a atriz e comediante Voni Ord e o rapper Ruas. Eu não sei se eu falei o nome deles corretamente, mas enfim, me desculpem qualquer coisa. Ela vai ao ar simultaneamente no Fortnite e no House Party no dia 28 de julho a partir das 8 horas da noite no horário de Brasília. Após a estreia no modo Festa Royale, We The People vai ao ar novamente em vários horários, de hora em hora durante 22 horas na quarta-feira 29 de julho. Agora sim, eles comentam sobre a recompensa gratuita que, no caso, é essa dança aqui. Gesto e entusiasmo grátis. Todos os jogadores que participarem da exibição no jogo de We The People entre 28 e 29 de julho no Fortnite receberão de presente o Gesto e Entusiasmo grátis. Esse gesto foi criado com base em uma dança enviado por Michael Madge, acho que é assim que você fala, o vencedor do concurso hashtag Multihoyle Contest. Michael e seu irmão Jamie coreografaram essa dança juntos e ela é cheia de entusiasmo. Entre no Fortnite do dia 27 de julho às 9 horas da noite no horário de Brasília até o dia 29 de julho às 9 horas da noite no horário de Brasília também para receber o Gesto de Graça. E pra quem não tá ligado, é essa dança aí. Conferem só. Sendo bem sincero, eu achei essa dança bem daorinha até, então na próxima semana, fiquem ligados, você já pode conseguir totalmente de graça na sua conta essa dança aí. E olhem só, pra você assistir a We The People no Fortnite é muito simples. Eles escreveram o seguinte no final dessa matéria. Como posso assistir a We The People no Fortnite? Primeiro passo. Abra o Fortnite na terça-feira, 28 de julho, antes das 8 horas da noite no horário de Brasília. Selecione o modo de jogo Battle Royale, entre na lista de partidas Festa Royale e vá para o cinema na ilha. Espere o evento começar às 8 horas da noite, continue a conversa com seus amigos. Então é muito simples, né, pra você conseguir essa dança gratuita. Na próxima terça-feira, dia 28 de julho, é só você entrar no jogo, né, um pouco antes das 8 horas da noite no horário de Brasília. Você entrar no modo Festa Royale, vai até o cinema e espera começar esse mini-evento e pronto. Você espera terminar e já consegue na sua conta essa dança totalmente de graça, beleza? E rapaziada, se vocês não perceberam, a água do mapa hoje diminuiu novamente, ou seja, ocorreram mudanças no mapa. Agora voltou quase 100% no mapa do game o Bosque Choroso. Então, se você gostava desse local agora, pode ficar bem feliz com essa notícia. Ainda não voltou, né, 100%. Alguns locais do Bosque Choroso ainda estão cheios de água, mas as cabanas principais do local, né, já estão normalizadas. Ou seja, 95% do Bosque Choroso já voltou ao normal. E lá perto do Litoral Límpico, antigamente, tinha aquela ilha que era o local da queda do avião. E ela se encontrava, né, desde o início dessa temporada, completamente debaixo da água. Mas agora, como dá pra ver na tela, essa ilha voltou no mapa também, ok? E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar hoje com vocês é a respeito das moedas de experiência. Ontem, como foi, quinta-feira começou a sexta semana dessa temporada. E, novamente, 11 moedas de experiência foram colocadas no mapa. E, de novo, na mesma quantidade. 5 moedas azuis, 4 moedas verdes e 2 moedas roxas. Então, se você tá afim de subir um pouco mais o seu nível nessa temporada, colete as moedas, com certeza. Elas vão te ajudar bastante. E lembrando, se você coletar mais moedas de experiência, você consegue, né, completar também os murais que tem relação com elas. Que foram lançadas nessa temporada, ok? E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o torneio oficial dessa temporada. O Fortnite Champion Series, que vai começar muito em breve. Recentemente, a Epic Games comentou lá no site deles todos os detalhes a respeito desse torneio. Olhem só. Formato do Fortnite Champion Series Capítulo 2, Temporada 3. Essa temporada do FNCS será dividida em dois torneios diferentes. Os jogadores de PC competirão em um torneio e os jogadores de console e dispositivos móveis em outro. A alcance é a Liga dos Campeões no modo Arena para desbloquear esse evento. As classificatórias abertas ocorrerão em duas rodadas. Os melhores jogadores da rodada final de cada região avançarão para as finais da temporada, do dia 14 ao dia 16 de agosto. Os jogadores também acumularão pontos com base nas colocações finais de cada classificatória, rastradas na tabela de liderança. Cada partida conta. E as melhores equipes na tabela de liderança também se classificarão para as finais da temporada. E logo embaixo eles comentam, então, os detalhes das finais. Olhem só. Avança em uma classificatória ou fique entre os melhores na tabela de liderança para participar desse evento. Esse torneio ocorrerá em duas rodadas. Nas eliminatórias, os 400 melhores jogadores das regiões Europa, América do Norte e Leste, América do Norte e Oeste e Brasil. E os 200 melhores das regiões Oceania, Ásia e Oriente Médio. E as grandes finais, os 100 melhores jogadores de cada região. Nas eliminatórias, todos os jogadores classificados serão agrupados em uma única sessão, com base nas colocações finais na tabela de liderança. Os melhores jogadores de cada sessão avançarão para as grandes finais. E para quem está um pouco perdido, eles também colocaram lá no site deles a programação desse torneio que vai acontecer nos finais de semana, começando já no início do mês que vem. Olhem só. Classificatória 1 vai acontecer no dia 1º de agosto, que é no sábado. Classificatória 2, no dia 2 de agosto, no domingo. Classificatória 3, 8 de agosto, no sábado. Classificatória 4, 9 de agosto, no domingo. Então vai ter as finais da temporada, que vai começar no dia 14 de agosto e vai até o dia 16 de agosto. No dia 14, que é na sexta-feira, vai ter a eliminatória 1 e também a eliminatória 2. No sábado, dia 15, eliminatória 3 e também eliminatória 4. E no domingo, então, vai acontecer as grandes finais aí do torneio dessa temporada. Então, se você está muito afim de participar ou de acompanhar esse torneio, né, fique ligado, vai começar, manos, muito em breve mesmo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou desse adiamento, entre aspas, do lançamento, né, dos veículos dentro do mapa do jogo. Eu falei entre aspas porque a Epic Games não tinha anunciado a data oficial do lançamento dos veículos. Eram apenas vazamentos. Então não faz sentido a galera, né, xingar a Epic Games por conta disso, né. Mesmo assim, deixou a galera, né, um pouco triste em saber que os veículos vão ser lançados somente daqui a algumas semanas, né. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nessa novidade bem bacana que na próxima semana, na terça-feira, dia 28, vai ter um mini-evento, né, vou dizer assim, no cinema lá no modo Festa Royale. E quem acompanhar vai conseguir na conta uma dança totalmente de graça. Então pra ninguém perder esse item gratuito bem bacana aí na conta, né. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!